Boa tarde a todos, bem-vindos ao Itamaraty. Eu quero dizer que tive essa manhã uma reunião extremamente produtiva com o ministro Wang Yi, com quem inaugurei o Diálogo Estratégico Global Brasil-China. O início desse diálogo representa o amadurecimento das relações entre a China e o Brasil, que foram elevadas em 2012 ao nível de parceria estratégica global. O diálogo que hoje nós iniciamos, essa foi a primeira reunião de chanceleres do Diálogo Estratégico, prevê reuniões anuais entre os dois chanceleres, uma vez no Brasil, outra vez na China, para acompanhar a evolução da agenda bilateral, impulsionar a relação bilateral, assim como trocar informações e percepções sobre a evolução dos temas internacionais de interesse comum. Por favor. Obrigado, obrigado, ministro. Nós tratamos da vinda ao Brasil do presidente Xi Jinping, em julho, para participar não só da sexta cúpula dos BRICS, mas também para realizar uma visita de Estado bilateral ao Brasil. E, sem dúvida, é nossa esperança que o presidente Xi Jinping possa estar na final da Copa do Mundo. E a presidenta Dilma já enviou um convite formal para que o presidente Xi Jinping assista à final da Copa no Rio de Janeiro. E, sem dúvida. A visita de Estado do presidente Xi Jinping à Brasília ocorrerá no ano de 2014, que marca o 40º aniversário do estabelecimento das relações bilaterais entre o Brasil e a República Popular da China. Nesta sessão inaugural do Diálogo Estratégico Global, tanto o ministro Wang Yi como eu mesmo coincidimos sobre a trajetória muito positiva da agenda bilateral e a importância crescente da dimensão multilateral das nossas relações. Nesses últimos anos, o Brasil e a China adensaram as suas relações bilaterais. Somos cada vez mais interdependentes e chamados cada vez mais a desempenhar papéis relevantes para construir a concórdia internacional, a busca pela paz e estabilidade mundial. Apesar da severidade da crise econômica de 2008, conseguimos manter nossos fundamentos macroeconômicos, expandir a oferta de empregos, dar continuidade aos nossos programas de inclusão social e contribuir positivamente para o aumento do comércio e dos investimentos, além de mantermos uma constante coordenação e um constante diálogo sobre os temas da governança internacional. Obrigado. Obrigado. Por favor, 尽管 2008年爆發的国际金融危機 给全球都带来了消极的影響, 但是呢, 我们两国都保持了宏观经济的稳定, 继续创造就业, 继续推进社会的包容, 我们也不断地扩大了双边貿易和相互投資, 也在国际问题上面保持着良好的对话和协调, 推动全球治理的进展. A China é, desde 2009, o principal parceiro comercial brasileiro, e vem se constituindo como origem de um importante fluxo de investimentos no país. Nós temos uma intensa cooperação na área de ciência, tecnologia e inovação, e uma prova disso é o programa espacial Sino Brasileiro, o Satellite Sibers, a família de Satellite Sibers, que marcaram um pioneirismo na cooperação sul-sul em temas em matéria de alta tecnologia. Além de uma grande parceria em termos dos temas de política internacional, nós mantemos uma estreita colaboração no âmbito do BASIC, que é o grupo Brasil, África do Sul, Índia e China, em temas relativos à mudança do clima, às negociações de mudança do clima. Além dos temas bilaterais, nós tratamos de temas relativos à situação mundial. passamos em revista algumas questões importantes e intercambiamos opiniões sobre vários temas relacionados não só à governança econômica mundial, mas à governança política mundial também. Enfim, tivemos uma reunião altamente produtiva que esteve à altura da qualidade da relação entre o Brasil e a China, e determinamos nós dois que as nossas equipes trabalharão conjuntamente para adensar cada vez mais essa relação e garantir que a visita do presidente Xi Jinping em julho próximo seja um marco fundamental de estímulo e de ímpeto para essa relação. Muito obrigada. 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 Eu concordo com a avaliação do ministro Machado. Agora é a hora certa para os dois países iniciar seu diálogo estratégico global ao nível de chancelera. e a China e o Brasil são, respectivamente, os maiores países em desenvolvimento no hemisfério leste e oeste, e dois grandes países na ascensão coletiva das forças emergentes do mundo e duas importantes economias. Portanto, o relacionamento China-Brasil já ultrapassa sua dimensão bilateral, tem cada vez mais influência estratégica e global. a parte da estratégia comparável eurbaneta nacional na eshã homenagem entre os dois países e as imm sturdy hipersão, bemjd15 diasightos de vidaмы e tudo mais sério. para continuarmos a construir extremamente coisas dos níveis, Esse primeiro diálogo estratégico global foi um pleno sucesso. Esperamos através dessa nova plataforma para intensificar, consolidar e aprofundar a nossa colaboração estratégica, consolidar a nossa autoconfiança, consolidar a confiança mútua estratégica, gostaríamos de realizar a cooperação estratégica em todos os níveis e em todas as áreas, para que os dois países desempenham um papel estratégico cada vez maior nos temas regionais e internacionais. A cooperação China-Brasil vai contribuir para a cooperação Sul-Sul e melhor salvaguardar os interesses legítimos dos países em desenvolvimento. Isso vai promover a democratização do relacionamento internacional e contribuir para um mundo mais pacífico. A cooperação, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia. Primeiro- acabado de estar em entender como um mundo mais pacífico. A construção de um mundo mais, hoje em dia para que o mundo mais pacífico, hoje em dia em dia, hoje em dia. Este ano marca os 40 anos do relacionamento diplomático entre a China e o Brasil. É um ano importante para consolidar todas as conquistas do passado e abrir novas perspectivas para o futuro. Eu, junto com o ministro Machado, trocamos opiniões com uma vária gama de temas. E com uma ênfase na preparação da visita do Estado do presidente Xi Jinping ao Brasil e a sua participação da sexta cúpula de BRICS. Trocamos opiniões sobre isto de modo aprofundado e chegamos a ambos os consensos. Nós concordamos em fazer esforços conjuntos para garantir o pleno sucesso desta visita, tornar esta visita um novo marco estéril na história do relacionamento China-Brasil e elevar a parceria estratégica global China-Brasil a um novo patamar mais alto. A visita do presidente Xi Jinping tem significado principalmente em três aspectos. Primeiro, aprofundar a cooperação China-Brasil em todas as áreas. Segundo, vai fazer contribuição para o estabelecimento... Segundo, a China, o Brasil e o Brasil... E o quarteto de CELAC vai realizar uma reunião de líderes. E nesta reunião, neste encontro, vai declarar o estabelecimento do fórum China-CELAC e declarar a realização da primeira reunião ministerial ainda este ano. O terceiro significado é demonstrar o pleno apoio chinês à organização. A realização do Brasil da sexta cúpula do BRICS, transmitindo para o mundo um sinal muito forte de cooperação e solidariedade entre os dois países do BRICS. Acho que tem outro significado importante significado da visita do presidente Xi Jinping ao Brasil. Isto é dar parabéns para o sucesso da Copa do Mundo. Nós agradecemos que o Brasil da sexta cúpula do BRICS e o Brasil da sexta cúpula do BRICS. Nós agradecemos que o Brasil da sexta cúpula do BRICS e o Brasil da sexta cúpula do BRICS. Fazemos votos pelo bom desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo. Boa sorte nesta Copa. Obrigado. Passaremos agora a quatro perguntas que vamos repartir um pouco entre as imprensas que estão presentes aqui. Primeiro aqui, eu gostaria então de chamar a agência de notícias da Reuters, por favor. A primeira pergunta é para ambos, ministros. Queria saber se ambos os países têm falado sobre que possibilidades ou alternativas poderiam estar na mesa para seguir com a reforma do FMI de 2010, se é que o Congresso americano não aprova essa reforma até o final do ano. A segunda pergunta é sobre o banco de desenvolvimento dos BRICS. Se ambos os países têm chegado a um acordo sobre a capitalização, quanto vai ser o aporte de cada país, se a China vai ter um aporte maior aqui. E para o ministro Wang, são um par de perguntas rápidas. Primeiro, se a China tem planos para incrementar a compra de petróleo da Venezuela, tem planos também para incrementar a compra de soja da Argentina, e se tem algum interesse de parte da China de comprar dívida equatoriana, o Equador está a ponto de fazer uma nova emissão de dívida internacional. Queria saber se o governo chinês está interessado em fazer compras. Então, eu tenho dois problemas. Bom, eu vou começar a responder. A primeira pergunta é sobre o Fundo Monetário Internacional e a reforma do fundo. Sim, nós conversamos sobre esse tema, não exatamente na linha da pergunta, mas sim nós manifestamos o desejo, tanto da China quanto do Brasil, de que o processo de ratificação da reforma possa ocorrer o mais rápido possível. Sim, então a primeira pergunta é a resposta sobre o Fundo Monetário Internacional e o Fundo Monetário Internacional e a reforma do Fundo Monetário. O Fundo Monetário Internacional é um ponto fundamental da reforma global da governança internacional. Eu recordei ao meu colega chinês que no próximo ano, em 2015, Em 2015, se comemorará os 70 anos das Nações Unidas, 70 anos em que o mundo mudou fundamentalmente, 70 anos em que a realidade internacional, seja econômica, seja política, é completamente diferente. Portanto, a reforma da governança internacional do ponto de vista brasileiro é fundamental tanto na área econômica quanto na área política. Sobre a questão do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, nós chamamos novo Banco de Desenvolvimento, Nós não entramos na questão do aporte de cada uma das partes. Essa é uma discussão que já está muito avançada e esperamos que, durante a cúpula dos BRICS, em julho próximo, isso possa ser anunciado juntamente com a Constituição do Banco. Então, em seguido, em seguido, em seguido com a Constituição do Banco. Primeiro, eu gostaria de dizer que os consensos atingidos no Fundo Monetário Internacional e os compromissos de cada país a respeito desse tema têm que ser implementados e respeitados. E isso diz respeito à credibilidade do Fundo Monetário Internacional e diz respeito ao sistema de governança econômica mundial, isso pode ser mais aperfeiçoado, mais efetivo. E a construção do Banco de Desenvolvimento dos BRICS corresponde aos interesses de todos os membros dos BRICS, e nós vamos fazer todos os esforços para o seu estabelecimento. A China tem excelente boa cooperação com a Venezuela na área de petróleo. Então, nós, todos os anos, a China importa a alta quantidade de petróleo de Venezuela. E isso contribui para a melhoria de condições fiscais de Venezuela, e contribui para a elevação de nível de vida da sua população. Nós também temos boa cooperação com o Brasil na área de petróleo. Por exemplo, empresas chinesas junto com Petrobras e outras empresas venceram na leilão de Libra. A China quer dizer que o Brasil é o Brasil na área de petróleo de Venezuela e o Brasil na área de petróleo de Venezuela. A China importa alta quantidade de petróleo e gás natural, e essa é uma demanda de longo prazo. Nós só importamos 10% de petróleo e gás natural dos países da América Latina. Portanto, a cooperação tem grande potencialidade. Nós gostaríamos de estabelecer uma parceria de longo prazo e estável com países da América Latina, incluindo o Brasil e o Venezuela. Obrigado. Passaremos agora a uma pergunta do próximo, que é a agência de notícias Xinhua. Bom, vamos lá. Para o próximo ano, o próximo ano, o relacionamento entre Xinhua e Xinhua. A China e os países da América Latina, incluindo o Brasil, avançam rapidamente. Minha pergunta é como a China vê a região da América Latina e Caribe. Segundo, quais são as medidas que a China vai tomar para promover esse relacionamento entre China, América Latina e Caribe. Terceiro, agora sabemos que a China está realizando uma nova rodada de reforma integral. E quais são as oportunidades que isso vai trazer para a América Latina. Tem muitas perguntas. Tem muitas perguntas. A América Latina e Caribe é uma região que concentra muitos países em desenvolvimento, portanto, com certeza, é uma das direções mais importantes para a diplomacia chinesa. Tem grande complementaridade econômica entre China e América Latina e Caribe, portanto, temos condições para desenvolvimento comum. Portanto, gostaríamos de intensificar a cooperação entre China e América Latina e Caribe. Através de um fórum China-SELAC, que será iniciado ainda este ano. Através deste fórum, salvaguardar ainda melhor os interesses legítimos e razoais dos países em desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, enfrentar juntos os desafios de globalização para atingir um desenvolvimento e prosperidade comum. Este ano trata-se de um ano de reforma para a China. A China já tem iniciado uma nova rodada de reforma integral, que diz respeito à política, economia, cultura, sociedade e ambiente ecológico. Portanto, é uma rodada completa, integral de reforma. Esta nova rodada de reforma, além de acelerar a concretização do sonho chinês, que é a revitalização da nação chinesa, também vai contribuir, vai trazer novas oportunidades para a América Latina e Caribe e também para o resto do mundo. Primeiro, oportunidade de mercado. A China vai acelerar a sua industrialização, informatização, urbanização e modernização agrícola. Isso vai acelerar o desenvolvimento da China. A China, além de manter sua posição como fábrica do mundo, também vai crescer para o mercado do mundo. No ano passado, importamos produtos na valor de 2 trilhões de dólares americanos. E essa quantidade vai crescer a cada ano. E nós temos todas as condições para acreditar que a América Latina e o Caribe vão ocupar uma proporção cada vez maior. Segundo, será a oportunidade de investimento. A China, ao mesmo tempo de continuar a ser um grande país em absorção de investimentos estrangeiros, está se tornando para um grande país que faz investimento ao exterior. No ano passado, nós investimos mais de 90 bilhões de dólares americanos no exterior. No ano passado, a China fez um investimento na América Latina e Caribe com um valor de 36,5 bilhões de dólares americanos. Isto é apenas um sexto de investimento chinês ao exterior. Portanto, vemos um grande potencial e espaço de aumento de investimento na América Latina. Com certeza, a América Latina e Caribe vão ser, no futuro, um importante mercado de investimentos chinês. a América Latina e Caribe. A Brasil em 2020, é o piorato de investimentos a ser um grande país que viveu. E há um grande количество de investimentos. A América Latina e drive-seleciação, a ter uma boa quantidade de investimentos a ser um grande país. E é um grande grande país no mundo empronhomme. A América Latina eあります 1,5 bilhões de investimentos a ser um grande país. E a terceira oportunidade é a oportunidade de intercâmbio pessoal. Agora cada vez mais os chineses viajam para o exterior. No ano passado, mais de 98 milhões de chineses viajam para o exterior. Com certeza este ano essa quantidade vai ultrapassar 100 milhões. Cada vez mais chineses gostariam de vir à América Latina e Caribe para fazer turismo, para estudar, trabalhar, fazer investimento e criar seus negócios. Com certeza a América Latina e Caribe serão cada vez mais importante o destino dos chineses. Também vai trazer oportunidade para a abertura. A reforma contra a terra leva a maior abertura. Vou dar um exemplo. Agora nós estamos fazendo um teste em Xangai, uma nova zona de livre comércio. E nesta zona vamos introduzir uma política de tratamento nacional antes de a capital estrangeira entrar no mercado chinês. E com uma administração de lista negativa. E se esse teste tiver todo o sucesso, vamos ampliar para todo o território chinês. Isso vai trazer condições mais transparentes, mais abertas e mais frouxas de entrada de capitais estrangeiras. Esperamos que mais empresas brasileiras vão à China para criar seus negócios. Obrigado. Passamos então à próxima pergunta que é do jornal Correio Brasiliense, por favor. Boa tarde, ministro. Em primeiro lugar, eu queria que vocês detalhassem, se houve na conversa dos chanceleres, preocupação com relação a essa questão da crise da Crimeia com Rússia, essa expectativa de sanções da União Europeia e Estados Unidos, pode acabar prejudicando algum andamento das negociações dentro da cúpula dos BRICS. E se isso também pode atrapalhar de alguma forma essa expectativa de que vai ser realmente anunciado o banco dos BRICS, isso pode atrapalhar ou não de alguma forma? Como é que os senhores demonstram essa preocupação? Outra questão é com relação a essa expectativa de investimento da China, da América Latina, olhando um pouco para os projetos de infraestrutura que tem no Brasil, quais seriam os que têm mais interesse de investimento. E uma terceira pergunta tem a ver também com essa questão de investimento, mais especificamente com relação a Petrobras. Parece que houve uma recusa de uma liberação do governo chinês de um empréstimo de 10 bilhões de dólares. Gostaria que o ministro falasse sobre isso também. Então, eu acho que o ministro falasse sobre isso também. 包括克里米亚的问题 那么美国和欧盟都表示呢 可能要对俄罗斯进行制裁 那么这些问题会不会影响 将要举行的金砖领导人的峰会 包括会不会影响到金砖国家银行的建立 那么第二个问题呢 就是关于中国在拉美的投资 巴西比如说正在积极的开展基础设施项目的建设 那么中方有没有特别明确的项目 对中方来说是特别感兴趣的 那个问题呢也是涉及到中国的投资 据说中国有一个100亿美元规模的投资基金 具体有一些什么消息吗 Bom, vamos começar com a pergunta sobre a relação entre a crise da Crimea e os BRICS Bom, eu devo dizer que sim nós conversamos sobre a questão da Crimea como nós conversamos sobre todas as questões atuais do cenário internacional não tendo que ver com os BRICS conversamos sobre a questão e vimos juntos o fato de que tanto China quanto Brasil mas também quanto África do Sul e Índia e portanto BRICS nós nos abstivemos quando da votação da resolução do projeto de resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a crise na Crimea isso dentro de um grupo de 58 países que agiram da mesma forma inclusive a grande maioria da América Latina agiu também desta forma e eu não vejo nenhuma relação entre a questão da Crimea e a reunião dos BRICS são assuntos que não se comunicam entre si e que portanto não trarão quer dizer, um tema não traz nenhuma incidência o tema da Crimea não traz nenhuma incidência para a reunião dos BRICS quanto à segunda pergunta os investimentos da China na América Latina obviamente eu vou deixar ao meu colega Wang Yi a resposta principal sobre essa matéria mas sim nós conversamos sobre o adensamento das relações comerciais e de investimentos mútuos entre o Brasil e a China e sem dúvida nenhuma as oportunidades que se abrem para empresas brasileiras no desenvolvimento chinês e oportunidades que se abrem para empresas chinesas no processo de desenvolvimento do brasileiro sim, portanto, conversamos sobre isso e sobre formas de ampliarmos cada vez mais um comércio que já é bastante intenso a China é o nosso principal parceiro como eu disse no início e também ampliarmos cada vez mais os investimentos nos dois países e portanto as parcerias comerciais entre empresas chinesas e empresas brasileiras muito obrigado tradução, por favor alexander nos investimentos um o 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 南非印度 就是金砖国家都投了7全票 那么大家的立场是一致的 有58个国家都投了7全票 其中很大一部分是拉美国家 总之我们不觉得 这个危机会对金砖国家 领导人会晤的召开有什么影响 或者会对金砖国家的合作 造成什么样的影响 这两个问题没有太大的关联性 关于中国在拉美的投资 那么我想具体请我们的 王毅部长来做具体的解答 我就认为我们双方之间 现在的经贸和投资合作 不断的加强 不断的密切 这给双方的企业 都带来了新的机遇 相信会有更多的巴西企业 去中国投资创业 也会有更多的中国企业 来到巴西创业 那么现在呢 中国已经是巴西的第一大贸易伙伴了 那么随着这个经贸合作的 不断深入 双方的贸易和投资 都将不断的扩展 两国的企业 也会建立起良好的伙伴关系 中国愿意扩大对拉美利器的投资 尤其是基础设施 无论是各种公路 包括各种公路 中国的企业 在世界的竞争当中 都有最强的竞争力 现在比都是最好的 这是一种的事实 这么一样 我已经说了 As empresas chinesas têm as maiores competitividades no mundo. Isso já foi comprovado por inúmeros factos. Isso já foi comprovado por inúmeros factos. Se existe algum projeto que a parte chinesa tem especial interesse, eu acho que deveria dizer assim. Quais são os projetos que o Brasil tem mais interesse para desenvolver sua economia e sua sociedade? Qualquer projeto que contribui para a melhoria da vida do povo brasileiro, o governo chinês vai estimular as suas empresas a desempenhar seu papel e participar desses projetos. Mas quais são os projetos mais especiais? Ou como funciona essa participação? Então, essa é uma conduta empresarial. E falando sobre o fundo de investimento, sim, nos últimos anos nós estamos pensando em criar um fundo com um alto valor para apoiar a construção de infraestrutura da América Latina e Caribe. E com o desenvolvimento do relacionamento China-Brasil e com a comemoração dos 40 anos do relacionamento China-Brasil e com o estabelecimento de fórum China-CELAC, acho que essas informações vão ficar cada vez mais definidas, mais claras. Eu passarei então a última pergunta. Os veículos já avançaram bastante o horário dele, eu pedirei então que o próximo veículo fizesse uma pergunta, por favor. Eu quero perguntar para o ministro presidente. Muito obrigado, sim, efetivamente, alguns analistas, especialmente, nos países desenvolvidos, publicam análises no sentido de que talvez os países emergentes estejam perdendo a sua dinâmica e a sua força e que, portanto, estariam também perdendo a sua importância na dinâmica da economia mundial. Eu e o ministro Wang Yi conversamos sobre esse assunto e coincidimos em que essas análises são equivocadas porque, na verdade, os países do sul apresentam uma dinâmica de crescimento que é muito diferente da dinâmica de crescimento quando existe o crescimento dos países do norte e que, portanto, os países do sul seguem sendo, muitos deles, especialmente os países do BRICS, a mola mestra do crescimento mundial nesses últimos anos. Nós também conversamos no sentido de que estamos bastante satisfeitos com os sinais de recuperação e que economias de crescimento das economias de crescimento das empresas do sul seguem. E isso será extremamente benéfico para a economia mundial. E, como países do BRICS, nós contamos em participar de uma nova fase de prosperidade internacional. Mas, na verdade, após a crise de 2008, se nós formos medir as taxas de crescimento, não há dúvida de que elas ocorreram em número mais importante nos países emergentes, muito mais do que nos países desenvolvidos. E assim, nós não concordamos com essa análise. Não há dúvida. Não há dúvida de que nos países desenvolvidos, não há dúvida de crescimento. Não há dúvida de que nos países desenvolvidos, não há dúvida de que nos países desenvolvidos, não há dúvida de que nos países desenvolvidos, não há dúvida de que nos países desenvolvidos. Os países do BRICS é uma demonstração dessa regra. Senhores, está encerrada essa entrevista coletiva. Agradeço a presença de todos. Pode ir. Muito obrigado.